Eu julgo, mais uma vez, agradeço a sua presença. Muito obrigado, presidente Julião. É uma satisfação e uma honra voltar à sucessão de Santos. Queria dizer da minha alegria de estar ao lado dessas três grandes lideranças da advocacia, presidente Caio Augusto, presidente Ricardo Davando e meu amigo Rodrigo Julião, presidente Rodrigo Julião, saudável, toda a advocacia santista na pessoa do nosso presidente Rodrigo Julião, de toda a sua diretoria. Como ele me deu a palavra, eu tenho que falar de prerrogativas ou das nossas ações no Conselho Federal. Presidente Caio, eu gostaria muito de falar para toda a advocacia presente nesse auditório e também que nos assiste pela internet, das nossas realizações, como a aprovação da lei que criminalizou a violação das prerrogativas, uma conquista dessa gestão. Gostaria de falar do nosso trabalho na trilha para que isto fosse uma vitória da advocacia. Eu gostaria de falar para vocês sobre tudo o que nós fizemos em defesa da advocacia corporativa, das prerrogativas da advocacia corporativa, aquela advocacia que trabalha sobre um regime de emprego, de vinculação e etc. Gostaria de falar para vocês sobre os resultados das caravanas que realizamos em parte do país, interrompida pela pandemia, a levar uma mensagem para todo o Brasil, para todo o interior do Brasil, sobretudo sobre as prerrogativas da mulher advogada, como essas conquistas aqui anunciadas pelo nosso presidente Rodrigo Julião. Eu gostaria de falar do provimento que construímos após para regulamentar a atuação de todo o sistema da ordem diante da lei que criminalizou a violação das prerrogativas. Eu gostaria de falar das nossas ações que realizamos em defesa da advocacia agredida no Brasil, em relação a desagravos das mulheres, sobretudo, agredidas e ofendidas pelas redes sociais, pelo simples fato de exercer a profissão. Eu gostaria de falar de tantas outras coisas que estamos desenvolvendo, do trabalho que realizamos na defesa da advocacia, agora, do colega advogado de São Paulo, violado em suas prerrogativas, na CPI, que está em andamento no Congresso Nacional, da nossa atuação na defesa da advocacia, lá na CPI. Das ações que ajuizamos no Supremo, e etc. Mas nada disso, Rodrigo Julião, Davanzo, Caio Augusto, tem mais importância, neste momento, do que se não falar de Orcele Ferreira. Estamos estarecidos com as imagens que vimos pela internet nesta última quarta-feira. Estamos chocados com a violência suportada por um advogado que saiu do seu escritório, que saiu da sua oficina, em defesa de um cidadão desprotegido e ameaçado pelas forças policiais. Estamos abestados com a imobilização sofrida por aquele advogado. Estamos indignados com as algemas que foram colocadas naquele advogado. E, sobretudo, esta indignação é maior, muito mais, do que aquela ação covarde de alguns policiais em agredir violentamente quem já estava imobilizado e jogado ao chão. Foi, praticamente, impossível não comparar aquela cena que sofreu Orcele na cidade de Goiânia com o que vimos acontecer e movimentar o mundo todo com George Floyd nos Estados Unidos. E, diante disso, o que fez a Ordem dos Advogados do Brasil desde então? Uma mobilização como nunca visto. Primeiro, o afastamento dos policiais. Segundo, já estão afastados. Segundo, a abertura de inquéritos administrativos contra esses policiais. Reunião com o governador do estado de Goiás. Reunião com o secretário de segurança do estado de Goiás. Aprovamos, em tempo recorde, um desagravo que será realizado no dia 28, quarta-feira da semana que vem, de fronte ao batalhão da polícia militar daquele estado. E, mais ainda, estamos às vésperas de ajuizar uma ação judicial inédita. Uma ação em que visa pedir danos morais coletivos para toda a advocacia. Porque aquela agressão sofrida por Orcélio agrediu a todos nós. Tenho absoluta certeza disso. E, mais, aquela ação violenta consistiu em três crimes. O primeiro, crime de tortura. O segundo, crime de abuso de autoridade. E o terceiro, crime contra as prerrogativas profissionais. E, nessa ação, portanto, além da indenização por danos morais, cobramos às autoridades judiciais a abertura de inquéritos e processos para apurar e, se possível, condenar aqueles que agrediram Orcélio nessas três hipóteses penais. E, mais ainda, estamos cobrando do estado de Goiás um protocolo de ações das forças policiais em relação à advocacia. Para que todos os policiais do estado de Goiás e todos os policiais deste país respeitem definitivamente as advogadas e os advogados brasileiros no exercício da profissão. Hoje, presidente Caio, Davanzo, nosso querido Julião, Rodrigo Julião, somos todos Orcélio Ferreira. Indignados e tristes, mas felizes, pelas ações engendradas pela ordem dos advogados do Brasil, que mantêm a sua promessa, que mantêm o seu compromisso. Com prerrogativas, não se brinca. E a ordem será sempre intransigente neste campo. E contem conosco, no Conselho Federal, no Conselho Estadual e nas subseções. O sistema é integrado a defender e a valorizar cada advogado e cada advogada brasileira. Viva Orcélio Ferreira!